Qual a diferença de um afiliado que tem sucesso e aquele afiliado que não tem sucesso na internet? Fica até o final desse vídeo que estarei falando um pouco mais sobre as diferenças desses afiliados. Fala, empreendedor! Beleza? Joe Mitsuda? Bom, nesse vídeo eu vim comentar sobre a questão de um afiliado que tem resultado e outro afiliado que não tem resultado. Qual é a diferença entre eles e por que esse afiliado tem resultado? Bom, nesse vídeo a primeira coisa que eu quero deixar pra você bem claro é que uma das principais características desse afiliado que tem resultado quer dizer que ele coloca em prática, ele faz a coisa acontecer. Normalmente as pessoas vêm falar comigo na internet, até no WhatsApp também, e me perguntam sobre algumas coisas e eu pergunto pra ela, pra mostrar a estrutura dela, o que ela fez pra buscar resultados na internet porque ela vem me procurando que não tem resultado, não consegue fazer venda na internet e começa a me questionar sobre isso, se realmente funciona. E normalmente o que eu falo? Me mostra a sua estrutura. E uma das principais coisas que sempre acontece é que ela não tem uma estrutura montada. Então a principal diferença entre o afiliado que tem resultado e um afiliado que não tem resultado seria aquele que coloca em prática, aquele que constrói a sua estrutura, aquele que coloca a mão na massa na verdade. Eu já peguei diversas pessoas que vieram falar comigo e não fizeram nada, apenas fizeram o cadastro lá na Hotmart e nem na Monetize não fizeram. Então esse vídeo aqui na verdade eu vou falar sobre quatro coisas que além dessa, que tem resultados na internet. Então nesse vídeo eu venho alertar aqueles que, se já estão começando desse jeito, sem fazer nenhuma estrutura na internet é bom colocar em prática porque essa é uma das principais características que um afiliado que tem resultado, ele faz. A segunda coisa, que uma pessoa não tem resultado na internet, quer dizer que ela fica passando conteúdos que não agregam valor na vida da pessoa. Por exemplo, ela faz um conteúdo, por exemplo aqui na internet, um vídeo, ela cria um vídeo na internet falando sobre postar nos grupos do Facebook. Com certeza uma pessoa vai ver esse conteúdo, esse vídeo e vai acabar fazendo isso como uma estratégia dela e vai acabar sendo bloqueada, não vai dar certo. Então ela vai falar assim, poxa esse cara aí, ele só passa coisa errada, não vou mais ficar seguindo ele, então não vou comprar nada com ele. Isso aí é uma característica muito forte que atualmente ainda existe nos afiliados que não tem resultados na internet. Então até mesmo, deixo um alerta para quem que está assistindo esse vídeo aí também, que esse negócio de ficar postando em grupos de Facebook não dá certo, tá? Então essa é uma das características de uma pessoa que não tem resultado porque ela passa algo que não dá mais certo, algo que assim está desatualizado no mercado. Então, para você começar a ter resultados na internet, não sendo apenas só com ganhar dinheiro na internet, mas sim uma outra coisa. Por exemplo, tem um produto aí que entrou no mercado, seja ele encapsulado, físico ou até mesmo digital, você acaba fazendo um review ou acaba fazendo algum vídeo e depois indica para essa pessoa esse produto que não está tanto assim espalhado pela internet, só que ele faz uma grande diferença. Se você ainda não sabe escolher um produto que realmente converta, um produto que realmente tem uma página de vendas que venda, eu já fiz aqui um vídeo aqui no canal para ensinar vocês como vocês escolhem um produto realmente com uma página que é otimizada. Se você ainda não sabe sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz, de como você escolher um produto, tá? Bom, então a primeira coisa, quer dizer, na verdade a segunda coisa para você fazer é que você faça um conteúdo que agregue valor na vida da pessoa. Dessa forma, ela acaba tendo o gatilho da reciprocidade acionada e ela vai acabar comprando o produto com você. Isso é uma das características, das quatro que estarei falando para você, essa segunda, de que um afiliado tem resultados na internet. A terceira coisa que faz ter diferença entre o afiliado que tem resultado e o outro que não tem, quer dizer que o afiliado que tem resultado, ele escolhe um nicho específico. Ele não quer abraçar todo mundo, mas ele fala apenas para um nicho específico, que por exemplo, você vai falar sobre o nicho de relacionamento. O nicho de relacionamento é um nicho muito grande, um nicho que realmente dá resultado, porém, se você, por exemplo, começar a falar para um público apenas para mulheres que querem, sei lá, reconquistar o seu ex, ou até mesmo que quer conquistar alguém que queira ter um relacionamento sério, pessoas solteiras, tá? Esse é um nicho que você está especificando, mulheres que queiram ter relacionamentos. Só que se você criar um canal, por exemplo, falando sobre relacionamento, só que você fala de casamento, fala sobre namoro, fala sobre reconquista, e até mesmo alguns falam coisas totalmente fora do nicho, que não seria, por exemplo, proibido. Mas você tendo futuramente mais resultados, tendo mais audiência, você pode tocar nesse assunto. Só que não inicialmente, porque o seu canal vai estar muito novo, o seu conteúdo vai estar muito novo e você vai estar misturando muitas coisas. que, por exemplo, falar sobre ganhar dinheiro pela internet, tipo assim, no meio de um canal, que você está falando sobre relacionamento e você fala sobre algo de ganhar dinheiro pela internet. É algo totalmente fora do nicho, algo que não tem nada a ver com o seu nicho e você vai acabar, digamos, fugindo do foco, né? Então é importante você escolher um nicho específico, como eu falei para vocês, e falar apenas sobre assuntos específicos que esse nicho procura, que, no caso, são mulheres solteiras que queiram ter um relacionamento sério. A quarta diferença de um afiliado que tem resultado e outro que não tem, seria o copywriter, ou seja, a copy. Ou seja, eu vou falar um negócio aqui, uma dica top para vocês, que você não fale do produto, mas sim fale do benefício. Mas, mais especificadamente assim, tem gente que fala sobre, ah, atinge apenas a dor da pessoa, fale sobre a dor, tente achar sobre a dor dela. De certa forma, tá certo, você tem que sim realmente saber qual que é a dor da sua audiência. Porém, muito melhor do que a dor, seria você falar sobre os benefícios que trará para a vida dela, tá? Claro que a dor, você achando a dor, você consegue especificar um pouco mais os benefícios. Só que, se você souber falar sobre os benefícios do produto, que, por exemplo, você não vai falar sobre o produto, fala assim, ó, o produto é desse jeito, ele é encapsulado, ou o produto curso é tal, desse jeito, ele traz essas aulas e tudo mais. Não, na verdade, você tem que falar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, sei lá, não sei se é esdrúxulo aí, mas, por exemplo, uma mulher. Uma mulher que queira emagrecer. Ela não quer apenas perder quilo, ela não quer apenas ficar magra, mas, sim, ela quer emagrecer, porque ela quer ficar mais bonita que a sua amiga, ou, até mesmo, ela queira vestir aquele vestido que, antigamente, entrava nela, só que não entra mais. Essa é uma dor muito forte, só que você vai falar sobre os benefícios que o produto trará para ela. Dessa forma, você consegue atingir diretamente na dor, nessa questão, mas, também, você consegue falar sobre o benefício que vai trazer sobre a vida dela. Muito mais importante do que falar apenas da dor, falar dos benefícios que esse produto vai trazer, porque é isso que ela procura. O que ela procura não é saber qual é a dor dela, mas, sim, o que que esse produto vai resolver, e o que que vai trazer de benefício sobre a vida dela, tá? É igual eu falei no começo lá, se eu não me engano, no segundo passo lá. Se você souber falar um valor, tipo, trazer um conteúdo de valor mesmo, que agregue valor para essa pessoa, com certeza, ela vai dar ouvidos ao que você quer falar para ela. E, com certeza, se você fazer a chamada de ação, para depois ela querer comprar o produto, clicar no link na descrição, aí você vê como que você faz o seu CTA, dessa forma, você consegue fazer com que essa pessoa compre com você. Então, é isso que faz a diferença entre o afiliado que tem resultado e o afiliado que não tem resultado. Bom, espero que tenha ajudado você nesse vídeo aí. São alguns detalhes aí que eu quero deixar bem claro aí, para que pessoas saiam um pouco do padrão desse negócio aí de estar copiando apenas outras pessoas na internet. Procure ser um pouco mais autêntico na internet, tá? Procure conteúdos que realmente vai agregar na vida da pessoa, algo que você realmente acha que pode ajudar essa pessoa. Dessa forma, você vai se diferenciar no mercado e outra coisa também, coloque em prática tudo que você está aprendendo. Se você não sabe qual passo dá na internet aí, eu criei um e-book 100% gratuito para você começar a trabalhar pela internet como afiliado, você começar do dia 1 até o dia 30, cada passo que você pode fazer na internet para você buscar resultados e assim, finalmente, você fazer a sua primeira venda ou até mesmo escalar ainda mais as suas vendas como afiliado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para download, tá? É só você fazer o download gratuitamente para que você possa receber o e-book no seu e-mail. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e também não se esqueça, para você receber 100% das notificações, já se inscreva no canal e também tica o sininho cinza ao lado. Fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus. Tchau, tchau.